Vamos para a corte, José Maria Trindade. Bom dia, José Maria. Pois é, muito bom dia, José Val. Bom dia a todos. Olha, o presidente Michel Temer não sabe exatamente como tratar esta crise entre a bancada do Rio de Janeiro e o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Ontem, quando todo mundo achava que ele iria recuar e dizer que não quis dizer exatamente que o crime organizado comanda alguns pontos da segurança do Rio de Janeiro, ele acabou confirmando que é isso mesmo, que o crime organizado está mesmo incrustado na política do Rio de Janeiro. Olha, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse aqui na Jovem Pan na semana passada e nós comentamos aqui no Jornal da Manhã que é verdade. E aí ele traça o histórico da política e do crime, dizendo que as comunidades são dominadas pelo crime organizado, o crime tem dinheiro vivo e Caixa 2 para manter políticos e aí quando o governador é eleito, ele tem que governar com as forças que venceram as eleições, com quem tem voto. E quem são esses? Os deputados estaduais que estão na Assembleia. E aí o crime organizado que financiou e que mantém alguns deputados, né, exige alguns pontos do governo. E o crime organizado não vai exigir a Secretaria de Fazenda, nem a Secretaria de Turismo e sim os postos importantes na segurança pública que são os comandos dos quartéis. Então, o presidente Michel Temer tem em suas mãos um relatório completo assinado pelos ministros da Justiça, da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional comprovando o que disse o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Isso é tão verdade que esses mesmos três ministros foram a presidente do Supremo, a ministra Carmem Lúcia e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pedir para que acontecesse no Rio de Janeiro um esquema parecido com a Lava Jato, né, um cerco legal no Rio de Janeiro e pegar aí o crime organizado. E a primeira reação veio exatamente da Procuradora-Geral, que nomeou cinco procuradores para o início do que será uma Lava Jato do Rio de Janeiro, segundo o ministro da Defesa. Portanto, é isso mesmo. o presidente Michel Temer tem os dados e o crime organizado manda na parte importante da política de segurança do Rio de Janeiro. Não tem como recuar, não, viu? Sim, Zé, mas veja o seguinte, Zé. Se o... Bem, o presidente... O presidente não vai fazer nada. O presidente é isso. Ele não tem moral. Fica difícil. Ele não tem moral. Para demitir o ministro agora, fica difícil. Quero ver, Tira, e o ministro da Justiça prevaricou. Prevaricou. Estava olhando aqui o Código Pernal, artigo 319, está aqui. Se ele tem como funcionário público ciência de fatos, de delitos que estão sendo cometidos, e ele não age, o que é isso? Ele cometeu crime. Se o país fosse sério, o presidente, se fosse um presidente, um homem de fato, não esse, demitiu o ministro na hora, falava como? Se o senhor tem todas essas informações, o senhor não age? Demissão, rua. Não vai fazer isso. O presidente é essa coisa que está aí. Agora, que o Rio de Janeiro tem isso, nós falamos aqui quantas vezes? Quantas vezes citamos o artigo 34, 35, 36, os artigos? Capítulo 6, da intervenção, da Constituição. Capítulo 34, inciso 3, fala lá, fala sobre intervenção para restabelecer a ordem pública, intervenção federal. Só que aí, Zé, não pode tramitar PECs, no caso, intervenção. Mas a situação é tão grave que teria que ter uma intervenção federal. Agora, você acha, você, eu, a torcida do Flamengo, nós podemos achar que o presidente Michel Temer, com a autoridade que ele tem, com a ética que é o seu prumo, a sua vida em defesa da ética, ele vai realizar uma intervenção federal do Rio de Janeiro? Isso daí é mais fácil acreditar no Mundial do Palmeiras, 51, né? Então, não dá, Zé. A grande questão, eu quero ver agora eles entrando uma encalacrada, porque o ministro não voltou atrás, você destacou bem. A bancada do Rio pressiona. Rodrigo Maia é do Rio, presidente da Câmara. Que tem corrupção? Tem. Nós falamos aqui 500 vezes. Agora, dizer que toda a polícia militar é corrupta, que o coronel que morreu com 17 tiros, era um acerto de contos, ele tem de provar que era um acerto de contos. O ministro de Justiça tem de provar que o coronel era bandido. Eu duvido que ele prove. É, professor, eu conversei com alguns líderes aqui, ligados aos três ministérios, e eles dizem que houve essa reação. Tanto que comunicaram ao presidente Michel Temer e foram à presidente do Supremo Tribunal Federal pedir esta ação, a Lava Jato no Rio de Janeiro, não sei exatamente como é que seria isso, né, que eles consideram o início esse grupo formado pelo Ministério Público, né, e dizem que esta já foi uma reação, foi ao Ministério Público e foi a presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, é verdade que deveria acontecer, se eles assumissem publicamente o presidente e os ministros, né, desta dificuldade, a intervenção seria a única saída, como já houve intervenção no Rio de Janeiro, na questão de segurança, já houve intervenção, desculpa, na questão de saúde, né, foram montadas barracas e a União assumiu a saúde do Rio de Janeiro como uma intervenção. Então, seria o caso que justificaria uma intervenção se os dados, que eu repito, estão com o presidente Michel Temer, dados elaborados por três ministérios, né, se esses dados fossem levados a sério. Eu ouvi de um destes ministros, você vai ficar assustado quando houver a revelação dos nomes que vocês consideram bons envolvidos aí nesse processo do crime organizado. Epa, epa, aí você tá pão do açúcar, não, vamos olhar, aí você, Zé, Deus do céu, vamos aguardar que eu tô curioso de saber esses nomes aí. Fiquei também, fiquei em nomes considerados bons, eu não sei exatamente o que que é bom nessa história, não, mas... Queijo e Maria, bom trabalho hoje aí, Brasília. Muito obrigado, muito bom dia, bom dia a todos.